Fala pessoal, beleza? Aqui é o Raiden, sejam bem-vindos a mais um vídeo e muito obrigado pela recepção calorosa que vocês me deram ali no primeiro vídeo do Dark Souls 2. Eu realmente fico muito grato a todos vocês que comentaram, que avaliaram o vídeo, que se inscreveram no canal e mesmo aqueles que não puderam assistir ao vídeo, não gostam desse tipo de coisa. Ainda assim, eu agradeço bastante, a recepção foi muito boa e isso só me anima para fazer cada vez mais vídeos. Então aqui, o que eu estou trazendo hoje? Bloodborne. Sim, é um jogo que eu há muito tempo queria jogar desde o lançamento, mas como ele é exclusivo do Playstation 4, e então eu resolvi investir no 1 para o canal mesmo. E claro, eu estava muito, muito, muito ansioso para jogar. Eu até confesso que é uma jogadinha bem rápida, muito rápida mesmo, mas eu estou boiando muita coisa, então vou começar aqui um jogo novo. E ao longo do vídeo eu vou dando para vocês o meu parecer do que eu achei até então. Vamos aqui então inserir um nome. No caso, eu joguei muito pouco, foi só mesmo para testar, né? E realmente eu estava muito ansioso, não aguantei segurar, né? Claro. Bom, eu percebi o que? No gênero, se você mudar, provavelmente vai ter itens que serão exclusivos de cada gênero, né? Então, achei isso legal porque no Demon's Souls tem isso, no Dark Souls tem isso, bacana. Idade aqui, no caso, vai alterar a sua aparência. Origem seria as classes, que na verdade só trocaram de nome, né? Agora, tem ali propriedades que eu não faço ideia. Aparentemente, por exemplo, a perícia ali no lado direito, né? Embaixo da força, acredito que vai ser destreza? Não sei. Pelo ícone é, mas não sei dizer se é, né? Matiz de sangue, arcano, pode ser algo relacionado à magia. Não sei, não faço ideia. O que eu sei é que cada opção é uma classe, só trocaram de nome. Eu vou pegar esse veterano militar. A aparência aqui, no caso, eu percebi que as opções são imensas. Assim como Dark Souls 2, mas eu acho que é até um pouco mais. Gostei bastante, mas eu não vou mexer nisso. Vamos logo para o jogo. E ao longo do vídeo eu vou falando com vocês aí a respeito do que eu achei inicialmente, né? Porque eu joguei muito pouco, mas posso adiantar de fato que, sim, está sensacional. O jogo é muito bom. Inicialmente não joguei muito, mas o pouco que eu joguei, meu Deus, está muito bom mesmo. Principalmente a ambientação. Eu achei espetacular mesmo. Eu vou cortar todas as cutscenes. E começamos. Bom. O que podemos notar? Começamos aqui sem arma alguma. Temos aqui o clássico rolamento. O R1 ele vai golpear, mas como eu estou sem arma, ele dá meio que uma de karateka, né? Vamos já logo abrir essa porta aqui para ir de fato para o jogo, porque o cenário externo está uma coisa deslumbrante de linda. Está muito legal. Eu adoro esse clima de... Sabe? Esse clima gótico. Eu acho sensacional. Aqui é um tutorialzinho básico, né? Como sempre. Eu não vou aqui. Esse aqui é um vídeo de primeiras impressões, então não é dato nada, nada, né? O que eu percebo nesse inimigo? Uma coisa interessante. No Demon's Souls e Dark Souls, ou melhor dizendo, apenas no Demon's Souls tem um chefe no início do jogo que é possível matar. Não é obrigatório, né? Mas é possível matar. Isso daqui faz talvez uma certa referência, porque você está aqui totalmente sem arma, ó. E os golpes, olha só o quanto que tira. Tira uma miséria. Eu imagino, sim, que seja totalmente possível matar esse cara aqui neste momento. Só que, para o vídeo render, eu vou morrer, tá? Eu vou morrer, eu vou ficar parado aqui. Pode matar. Por quê? Porque senão fica uma luta muito demorada. E acredito que seja mesmo, de fato, igual o Demon's Souls. Você não vai ser tão recompensado por isso. Então, para não ficar aqui uma coisa chata de se ver... Mas deu para perceber, né? Quem joga Dark Souls de verdade, deu para perceber aqui que é só pegar o timing e matar. Só que eu não vou fazer isso, porque quero fazer o vídeo render. Bom, sonho do caçador. O que nós temos aqui? Aqui é onde nós, teoricamente, compramos itens e vendemos. Vamos, então, aqui já pegar uma arma. Eu notei que o machado aqui parece que aparentemente é o melhor, por ter mais ataque. Então, é ele que eu vou pegar. Temos a arma de fogo, que aparentemente a pistola é a melhor. Não sei dizer se eu estou falando besteira. Então, o que nós vamos fazer aqui é o quê? Equipar. E aí, estamos equipados aqui, numa mão um machado, na outra mão uma arma de fogo. Se apertarmos o L1, percebo que isso aqui se torna uma nova arma. Para que possa ser usada nas duas mãos. Isso aqui é um bloco de anotações, que eu aparentemente acho que vai ser para deixar os selos, né? Essa porta está fechada por enquanto, ok. E olha só esse cenário, cara. Meu Deus, eu estou impressionado com a qualidade visual desse jogo. Ele está muito bonito mesmo. Eu vou deixar o vídeo aí upado numa boa resolução para vocês aí sentirem isso, né? Eu achei realmente sensacional. E, como eu disse, como eu joguei pouco, eu estou boiando, boiando mesmo, sabe? Tipo assim, tem muitos itens que, apesar de você ler a descrição, são enigmáticos demais, né? Então, vamos lá. Vamos para a ala dos doentes. Tem aquela boneca ali também, que eu não faço a mínima ideia do que vai acontecer, para que ela serve. Até então, ela não faz nada. E vamos lá, vamos ver. Sobre o estilo de combate, eu percebi também uma coisa. Pelo pouquíssimo que eu joguei, já deu para perceber uma coisa. O jogo, ele te obriga, entre aspas, a mais atacar do que se defender. Como aqui você não tem escudo, logo, você é um caçador, né? Então, presume-se que você deve atacar mais e se esquivar de menos. Ou se defender de menos, né? Porque aqui nós não temos o escudo. Então, se você agir dessa forma, eu acredito que as coisas sejam menos difíceis. Não vou dizer fáceis, porque esse jogo não tem cara nenhuma de ser fácil. Sério mesmo. Aqui, onde eu morri, ó, ficou lá a pocinha de sangue também, né? Ecos de sangue recuperados. E chegou o momento de acertarmos as contas com esse nosso amigo aqui. O que nós podemos fazer é já testar essa arminha, né? Vem cá, bonitão. Vamos acertar as contas. Vamos. Tá com medo? Com arma é outra coisa, né, amigão? Tá aí. Frasco de sangue. Ok. Como sempre... Nossa! Minha nossa, hein! Cadeira tá colada com o Super Bond aí, mas beleza. Tá bom. Ok, vamos continuar. Aqui nós temos mais tutoriais sobre como usar os frascos de sangue. Mais frasco de sangue, que seria equivalente ao Estus, né? E vamos realmente começar, porque é aqui que a coisa realmente começa, né? Olha essa ambientação. Meu Deus, cara. Eu achei isso daqui... Sério. Sensacional. Essa ambientação aqui me agrada muito. E pelo que nós vimos nos trailers do Dark Souls 3, parece que vai ter essa mesma pegada aqui, né? Um estilo bem gótico. Não tão gótico quanto Bloodborne. Mas, pelos trailers, parece que vai ser algo do tipo. E tá muito bom. Eu tô gostando demais desse jogo aqui. Eu joguei pouco, mas pelo pouco que eu joguei... Realmente tá sensacional. Olha. Riqueza de detalhes incrível, né? Bom, aí é aquilo. Como eu joguei pouco... Não dá pra opinar muito, mas... Opa! Isso que é legal. Não sei se vocês perceberam. Se não perceberam, eu volto o vídeo um pouquinho. O que que acontece? Eu achei isso sensacional. Como você acredita que é um caçador, no caso... Eu não sei ainda da lore do jogo, do enredo, do porquê esse cara aqui gosta tanto de sangue. Tudo bem, Bloodborne nascido do sangue, mas... Eu levei um golpe, automaticamente eu já contra-ataquei e o meu life foi recuperado. Se você não percebeu isso, volta um pouquinho o vídeo. É muito interessante isso. Eu achei bacana. Então, ele meio que drena, né? Como se fosse um vampiro. Eu achei bastante legal. Aliás, a aparência também se assemelha muito à de um vampiro, né? Achei isso bacana, um detalhe bacana. Frasco de sangue. Aqui é tudo baseado em sangue, né? E é aquilo, ó. Se você é mais atacado que defender, acredito que as coisas sejam menos piores. Vão percebendo isso. Dark Souls, você é muito estimulado a defender, né? A mais defender e contra-atacar. Ah, pelo menos eu jogo assim no Dark Souls. Temos aqui uma alavanca, porque aparentemente tudo aqui está trancado, né? E desceu essa escadinha aqui. Vamos ver. Eita! Tá aí. Lâmpada. Então, ao invés de fogueiras, agora temos uma lâmpada. Certo. Se eu quiser voltar para o sonho do caçador, eu posso. Né? Mas vamos dar mais uma exploradinha aqui. Temos vários caminhos para seguir. Calhau! O que será que é isso? Vamos ver. Redondo pode ser atirado em alvos. Tá. Aparentemente, isso tudo aqui... Aliás, tem um coquetel aqui também, né? E esse calhau... Aparentemente, é para chamar a atenção dos inimigos. Não sei se eu estou enganado. Vamos ver. Essa é a hora que o coração vai na goela, de tanto susto que você toma. Vocês viram da onde esse cara surgiu? Minha nossa. Minha nossa. E tem inimigos, hein? E de novo eu digo, olha isso aqui, cara. Olha que ambientação. Meu Deus. Mas vamos anotando, ó. Nossa, escudo? Ah, então tem escudo. Bom, não sei. Tá. Agora eu fiquei em dúvida, porque se o cara tem um escudo aqui... Será que podemos usar escudo? Não sei. Eu acho que não. Eu acho que se tiver, não vai ser interessante. Deixa eu ver se esse calhau aqui é isso que eu estou pensando. É, ó. Olha lá. É para chamar a atenção mesmo. Isso é ótimo para, como nós falamos, né? Lurar os inimigos, né? Ou seja, jogarmos uma espécie de isca. Cara, e eu gostei da ideia da arma de fogo, viu? Achei muito interessante. Ela não tira aquele dano grotesco, mas... É interessante. Não vou mentir que eu achei bastante interessante. Tá fechado por um dispositivo, mas o dispositivo está logo aqui. E a roupa do nosso amigão aqui está coberta de sangue, né? Muito interessante. Ah, tá. É aquela porta que estava trancada. Simplesmente é um atalho isso daqui, então, né? Ok. Aqui temos mais por aqui. Temos mais itens aqui, ó. Mas, pessoal, é isso, tá? Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, tá? Era mais uma primeiras impressões, tá? Sobre... E eu estou de olho, viu, amigão? Não vai pensar que eu não estou de olho, não. É... Já ia me pegar, né? Mas, assim, era mais um vídeo de primeiras impressões mesmo. Porque eu queria passar para vocês o que eu achei até então. Então, eu joguei um pouco mais para frente, tá? Eu não joguei só até aqui. E... Achei interessantíssimo a proposta. Porque é aquilo que eu mencionei anteriormente. Eu acredito que o jogo lhe obrigue a mais atacar do que defender. Então, não é que isso é mais difícil do que Dark Souls. Simplesmente é um estilo de batalha diferenciado que nós não estávamos acostumados até então. Então, pelo menos para quem joga, ou já jogou Demon's Souls e Dark Souls, é simplesmente uma nova proposta. Então, para quem já faz isso no Dark Souls, é tranquilo. Não vai sentir diferença, né? Mas o que eu achei interessante até então... A ambientação... Tá? Magnífica. O estilo de combate aqui é interessantíssimo. Porque agora você então vai poder usar armas de fogo ao invés de escudos. Só que... É cedo para falar, né? Porque eu não vi ainda nada no jogo, né? Os chefes. Eu quero ver os chefes. Eu ainda não matei nenhum chefe. No momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, eu ainda não matei nenhum chefe. Eu quero ver o chefe. Como é que são? Tem também a DLC que já saiu, Old Hunters, né? Eu quero ver também. Com certeza eu vou adquirir. Então, é isso. Mais uma vez, eu quero agradecer a todos vocês que me recepcionaram muito bem ali no primeiro vídeo. Muito obrigado mesmo para todos que comentaram. Para todos que... Mesmo aqueles que não puderam assistir. Muito obrigado mesmo. Pode comentar aí, até dar dicas para mim. Porque eu estou... Perdidão, né? Só não vai... Spoilar nada. Agora, se é que dá para se dizer isso, né? Se é que dá para dizer que isso aqui tem spoiler. Não sei. E, minha nossa, um outro detalhe é... Isso aqui está parecendo mais um filme do Tarantino do que qualquer outra coisa, né? Está me lembrando muito que o Bill, isso daqui. Porque... Ô, chorrada de sangue, hein? Minha nossa! Ô... Está lembrando muito. Lembrei muito agora aqui do filme também do Django Livre, né? Meu Deus do céu. Sangue para todo lado. E isso é bom. Mas, beleza, então. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos que assistiram. Comente! Avalie o vídeo. Quase que eu morro aqui. Comente, se inscreva no canal. Muito obrigado aí por tudo. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. E até o próximo vídeo, pessoal. Muito obrigado.